Para a alegria do gigantesco mar laranja de torcedores espalhados pelas arquibancadas de Zandvoark, Max Verstappen brilhou, confirmou o favoritismo e conquistou a pole position do GP da Holanda. Com direito à volta arrasadora, o holandês, vice-líder do Mundial de Pilotos de 2021, garantiu a décima pole na carreira ao anotar 1-8885, partindo como favorito também a vitória neste domingo, na corrida de casa. Mas não foi uma pole fácil, diga-se. Isso porque Lewis Hamilton, na volta final, ficou a apenas 38 milésimos de superar Verstappen. Foi o suficiente para o heptacampeão assegurar o lugar na primeira fila do grid. Valtteri Bottas vai largar em terceiro, seguido por Pierre Gasly, em outra jornada irretocável com a Alfa Tauri na temporada. O francês vai dividir a segunda fila do grid com o segundo piloto da Mercedes. O treino teve duas paralisações causadas por incidentes, ambas pilotos da Williams. Vamos detalhar como foi a classificação do GP da Holanda. Em razão das características da pista e da esperada dificuldade para ultrapassar, a posição no grid é fundamental para se obter um grande resultado em Zandvoort. A sessão começou com a presença de Carlos Sainz. O espanhol bateu forte no terceiro treino livre e teve sua Ferrari bastante danificada. Depois de horas de trabalho para colocar o carro em ordem, deu tudo certo e o piloto acelerou na pista holandesa nesta tarde. Sérgio Pérez foi o primeiro dos pilotos das equipes de ponta a virar tempo. A Mercedes fez 1,10 e 700, mas todas as atenções estavam voltadas para Max Verstappen. O dono da casa trucidou a marca do companheiro de equipe em 664 milésimos para virar 1,10 e 0,36. Os dois carros da Red Bull estavam com pneus macios. A Mercedes mandou seus dois pilotos à pista com pneus médios. Os melhores tempos ficaram para o fim do segmento. A Ferrari colocou os dois carros novamente em dobradinha, com Charles Leclerc em primeiro e Carlos Sainz em segundo. O Monegasco aferiu 1,9 e 8,2 e 9 na volta rápida, deixando Verstappen em terceiro. Outro que surpreendeu foi Antonio Giovinazzi, que colocou a Alfa Romeo em quarto, enquanto Nicolas Latifi melhorou ainda mais seu tempo e fechou em quinto com a Williams. Por outro lado, o Q1 viu a queda de dois grandes nomes do grid. Sérgio Pérez foi eliminado e vai largar em 16º, uma posição à frente de Sebastian Vettel, que foi bloqueado na sua volta rápida pelas RAS de Nikita Mazepin e Mick Schumacher, que também ficaram fora da sessão, assim como Robert Kubica. Sim! Kubica está no carro de Kimi Raikkonen, cujo teste para Covid-19 deu positivo. O finlandês, aliás, já pegou um voo particular e voltou para casa. No Q2, o dono da casa foi quem abriu a fila na segunda parte da classificação. O holandês Verstappen cravou 1,9071 com pneus macios e levantou o mar laranja nas arquibancadas em Zandvoort. Desta vez, os dois pilotos da Mercedes foram à pista com os compostos vermelhos. Na primeira passagem, Hamilton virou o 655 milésimos mais lento que Max, enquanto Bottas ficou a 43 milésimos do tempo do companheiro de equipe. A dupla da Williams, que teve grande desempenho no Q1, ainda estava fora da zona de classificação para o Q3. Russell cometeu um erro na entrada da curva 13, rodou e passou pela caixa de brita parando somente na barreira de proteção de pneus. O incidente fez a direção de prova acionar a bandeira vermelha, a quinta do fim de semana. O cronômetro ficou parado em 3 minutos e 54 segundos para o fim do Q2. A sessão foi retomada com praticamente todos os carros de volta à pista para as últimas tentativas de volta rápida para garantir uma vaga na fase final da classificação. Mas nem deu tempo de aquecer direito. Latifi veio rápido na curva 7, escapou de traseira e bateu com força na barreira de proteção. Nova bandeira vermelha, o que fez a direção de prova antecipar o fim do Q2. Caíram Russell, Lance Stroll, Lando Norris, fora do Q3 pela primeira vez na temporada, Nicolas Latifi e Yuki Tsunoda. Verstappen evitou perder tempo e foi logo para a pista no início do Q3. Arrasador, o piloto da Red Bull virou 18923 e praticamente assegurou a pole position em casa. Bottas virou o segundo melhor tempo, porém 299 milésimos mais lento que o holandês, enquanto Hamilton aparecia em terceiro. A única esperança da Mercedes em desbancar o favoritaço do fim de semana estava na derradeira tentativa de volta rápida no Q3. Verstappen conseguiu abrir a volta e tinha a pista limpa à frente para tentar melhorar ainda mais o tempo. O primeiro setor foi ruim. Mas o holandês foi mais rápido na segunda parte da pista e confirmou a grande performance com 1-8-8-8-5, tempo que lhe confirmou a conquista da pole diante do público em Zandor. Mas foi por muito pouco, já que Hamilton fez volta excepcional e ficou a apenas 0,38 milésimos do dono da casa. Destaques também para Gaslin, que confirmou o quarto lugar, e Antonio Giovinazzi, que igualou o seu melhor grid na carreira e vai abrir o domingo do GP da Holanda na sétima posição. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like neste vídeo. Deixe também seu comentário. O que você espera do GP da Holanda de Fórmula 1 deste domingo? Até a próxima!